Fala galera, bom dia! Agora é 6h20 da manhã, eu tô saindo de casa, a gente vai no encontro de Ford Fusion Tá frio pra caramba, hein? Bora pra lá, lá em Paranapiacaba Fala galera, a gente tá indo lá pro encontro de Fusion em Paranapiacaba Eu e meu amigo aí atrás, de Fusion 2015, vamos FWD É isso aí, bora pra lá, tá bom? Um pequeno take Bom galera, a gente tá aqui no encontro dos Fusion, no caminho ainda lá de Paranapiacaba E tem Fusion pra caramba, hein? Meu Deus do céu! Tem muito Fusion, mais de 10 Fusion Tem um A0 na frente, um A5 e na frente um outro Fusion Esse aqui é um Fusion da Hyundai e tem um Fusion da Audi ali na frente também Tá bom Tchau 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 Vamos lá. Bom, pessoal, chegando aqui em Rio Grande da Serra, com várias fusões atrás. Nossa, tem gente, hein? E aí depois a gente vai rumo a Paranapiacaba, um monte de fusão. É isso aí. Bom, galera, a gente paramos aqui um pouquinho no caminho. Vários fusions. Esperamos o pessoal chegar todo mundo para ir juntando. A gente já vai continuar o rolê. Pessoal, a gente está juntando os carros aqui. Carro pra caramba, um monte de fusions. Galera aí. É fuso pra caramba. O lugar é muito bonito aqui. Uma curiosidade, os AWD Hybrid, que tinham um sensor dianteiro, era um aqui, outro aqui e outro ali. Aí, né, no facelift, ficou aqui na lateral. Aqui na lateral e esse é aqui. Ainda tem esse pra cá, que ainda tem uma moldura. Nesse aqui já não tem moldura nenhuma, é direto no para-choque. E o frontal ali, assim como esse aqui também. Diferenças dos facelifts do Fusion. É, pessoal, chegando aqui quase em Paranapiacaba, com um monte de Fusion. Nossa Senhora. É isso aí. Bem legal. Aqui em Paranapiacaba, encontro de fusions. Legal pra caramba. Todos sujos. Pretos virando cinza. Mas é isso aí que importa o rolê. Bom, galera, e esse foi o vídeo do nosso rolê em Paranapiacaba, com um monte de Fusion estacionado aqui, ali, ali atrás. Mas, fígio é o que não falta aqui. É isso aí, galera. Gostei da cidade. Pra quem vem de carro pra cá, é um caminho de terra, tá? É, de um modo geral, é um bom caminho, mas toma cuidado com as pedras. Se chover, talvez, tem alguns pontos de subida, talvez dificulte um pouco. Mas, no geral, é um bom trecho. Dá pra parar ali em cima, que é asfaltado, até São Paulo. E descer de a pé até aqui, rapidinho, cinco minutinhos de a pé, tá? Mas, pra quem quer vir aqui na cidade de carro, tem pista de terra, não tem como, tá? E é isso aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Olha o trenzinho vindo ali. Tem um trenzinho também. Olha o trenzinho. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.